E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, diz se gostou, comente nos vídeos aí embaixo, beleza? Vai ter vídeos novos, a câmera tá chegando, câmera no capacete, vídeo na estrada, hein? Não se esquece, se inscreve no canal, valeu? A novinha vai passar mal, e se a inveja bater, nóis vai passar no grau. Por onde nóis passa nóis, sempre bolado, os bico fica doido, se não dá de evoco, nóis tá de Audi R8. Vai cortando de giro na nave, a novinha vai passar mal, e se a inveja bater, nóis vai passar no grau.